Música Fala aí Milena, o que você está achando dessa neve? Fala lá, o canhão filma lá Entrou tudo na barriga Olha a situação da Milena Ei Leandro, se você estivesse aqui Ai filho Vai panaca, enquanto você está ganhando 15 mil reais Eu estou me ferrando, mas estou aqui Olha a situação Vira aí Milena Vai indo Nós temos que fazer o bonita É muito frio Tá que bonita? Então vamos Desce ali um pouquinho Alí Para finalizar, o meu último passeio no Japão.